Eu vou falar então com o delegado Wellington Lemos, que coordenou essa investigação. Delegado, vocês conseguiram chegar até essa mulher, a criança, de uma maneira muito rápida, né? Sim, após um árduo trabalho de investigação, menos de seis horas conseguimos localizar a criança sã e salva, né? E conseguimos recolocá-la, então, ao local de onde ela foi subtraída, que é na UTI neonatal da maternidade Nascer Cidadão. Onde é que essa criança estava? Qual era a situação dela? Sim, ela estava no leito do lar do casal de investigados que foram presos em flagrante delito, também pelo crime de subtração de incapaz. Essa técnica em enfermagem, ela subtraiu essa criança, pegou essa criança lá no hospital para entregar a esse casal? Esse era o propósito dela? Ela explica por que ela fez isso? Não, ela não explica, né? O motivo pelo qual ela subtraiu essa criança do leito da UTI neonatal e a colocou em poder da segunda investigada, que é a sua tia, a investigada Hélida, a qual, então, repassou essa criança ao casal. Ela não explica isso porque ela não quis colaborar com as investigações, isso dificultando ainda mais o nosso trabalho, mas conseguimos, através de técnicas de interrogatório, através de trabalhos de inteligência policial, conseguimos, em menos de seis horas, localizar essa criança, como eu disse, sã e salva.